quem aconteceu isso também quando veio da seminária na Inglaterra foi a Mauri mas eu não morava aqui ainda morava na Itália quando ele veio dar o seminário na Itália ele tava vindo da Inglaterra e na época não sei quem que tava aqui que ser um brasileiro que trouxe ele para dar o seminário aqui no seminário Amorim mostrou na posição caramba isso não pega não que chamaria não pega não pegou o cara começou a rolar o cara começou a querer lutar com a Mori e queria te bater né Amori pegou as costas botou estrangulando e tem cara que é ousado mesmo né cara aí o cara que trouxe a Mori falou bota para dormir Amori bota para dormir ensina a lição ensina a lição cara não sabia que era um dos caras mais perigosos tá ali na dele aí você vai rolar qualquer posição é um monstro parece uma prensa te apertando fala pessoal meu nome é fábio que o tacal sou professor de jiu-jitsu pesquisador da história do jiu-jitsu vale tudo MMA e também dirigir vários documentários sobre esse tema tô aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do jiu-jitsu e MMA você que é fã de artes marciais é praticante e acha que é muito mais importante é os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer esse curso é ideal para você entre em contato que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo e aí e aí E aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto